Eu quero comentar com vocês as declarações feitas pela herdeira do Itaú, Maria Alice Setúbal, conhecida como NECA. Uma delas foi a seguinte, vou abrir aspas para ela aqui, viu? Parte da elite se afastou de Bolsonaro e não vai embarcar em aventura, fecha aspas. Uma outra declaração, na hora em que você questiona o sistema eleitoral, você está questionando a democracia e gerando uma possível instabilidade que sempre assusta o mercado. Fred, por que essa elite está tão incomodada? Olha, na verdade, essa elite a qual ela está se referindo aí, inclusive se incluindo, ela está se incluindo nessa elite, essa elite aí nunca teve alinhada ao Bolsonaro, nunca teve alinhada aos valores conservadores. Ela é formada, nesse caso aí, por exemplo, por banqueiros riquíssimos. E não é surpresa nenhuma, para mim, uma banqueira onde vir atacar justamente o maior adversário do político que possibilitou que o lucro dos bancos aumentasse oito vezes de um governo para o outro. Então, no governo PT, o lucro dos bancos aumentou oito vezes em relação ao governo FHC. É natural que ela vai atacar o Bolsonaro. Ela é uma eleitora do Lula, ela já se declarou assim. E hoje em dia, esse pessoal que a gente chama de metacapitalista, as pessoas acreditam que simplesmente por terem muito dinheiro eles são contra os valores do comunismo, mas como a gente já disse aqui anteriormente, o comunismo não é distribuição de riqueza, o comunismo é concentração de poder. E ninguém mais quer concentrar o poder do que esse pessoal, do que essa elite aí. Então, justamente quando eles vão procurar formas de concentrar ainda mais o seu poder, de fazer a diferença, como eles dizem, atuam sobre esse eufemismo, eles vão justamente abraçar a agenda progressista, que nada mais é do que a filha cultural do marxismo, digamos assim. Então, para mim, não é surpresa nenhuma. Essa pessoa, ela é de esquerda, abraça todos os valores de esquerda, ela dá declarações divisivas. Outro dia ela estava falando que o Brasil é um país racista e que ela, como branca privilegiada, deveria se sentir na obrigação de fazer a diferença. Obviamente, vai colocar todo o poder da empresa dela, né? Ela tem também uma fundação, acho que é a Fundação Setúbal, se eu não me engano, e cuida também da diversidade do Itaú. Então, vocês imaginem o poder de estrago de uma empresa dessas sob o controle de uma mulher com esse tipo de pensamento, de uma senhora com esse tipo de pensamento, né? Então, a gente, não existe mais isso, pessoal. Não existe mais isso de elite que é contra o comunismo. Não. A elite, hoje em dia, ela adota justamente os valores principais do comunismo, que é, que são a concentração de poder. utilizar a concentração de poder para atingir seus meios, para prejudicar seus concorrentes, para empurrar sua agenda política, suas pautas políticas. Esses metacapitalistas em geral, Soros, Fundação Hot Wheels, Rockefeller, Ford, Itaú, esse pessoal, o próprio Leman, esse pessoal está todo velho. Eles estão todos velhos, só que eles querem deixar a marca deles. E a marca que eles querem deixar é justamente dessa destruição dos valores conservadores, destruição da sociedade, destruição dos valores cristãos, que é o que segura a sociedade inteira. E a intenção deles já ficou clara. Dividir a sociedade para conquistar. A verdade é essa.